Em cima da hora, Paulistana Carnaval 2024. E eu vou correr, gente, que a gente está na concentração com o Ilustre, em cima da hora, com o presidente Jair. Presidente, qual que é a expectativa? Então, a escola se preparou muito, mas a gente vem de longe. A gente vem do extremo da Zona Sul, Jardim Varginha, Jardim Marilda. E a dificuldade é muito grande de chegar aqui. A gente tem, no caminho, a gente perde alas, perde pessoas. Mas nós vamos fazer um trabalho. Esse ano eu completo 50 anos de Carnaval. Eu acho que, independente do que acontecer, a minha escola está aqui. Só isso. Show! Ele está emocionado, gente. A concentração é um trabalho maravilhoso com a comunidade, né? Jair, eu sei que você está emocionado. Esse tema desse ano, como que foi elaborar? Porque vocês, além de homenagear a sua comunidade, vocês estão homenageando o nordestino, não é isso? A Enzima da Hora não é só uma escola de samba. Ela é uma ONG sócio-educativa cultural. Eu saí da nossa cidade, fundei a escola, para que a escola fosse justamente isso, uma ONG educacional. E hoje ela atua no Jardim Varginha, no centro do Zona Sul, assim, como uma ONG sócio-educativa e educacional. Jair, eu não vou tomar mais seu tempo. Eu te desejo um excelente Carnaval e quero te parabenizar com esse trabalho cultural, com a sociedade. Tá bom? Que Deus abençoe. Pessoal, samba é cultura. Vem sem início. Obrigada.